Cumprimento do presidente, na pressão de quem estendo esse cumprimento aos demais presentes, aos demais registros que estão presentes na sessão, cumprimento do coronel Tibúcio, estendo cumprimento aos demais membros da presidência militar, bem como os outros membros do executivo que aqui se encontram, cumprimento do senhor Raimundo, lá do Perão, a pressão de quem estendo cumprimento aos demais presentes a esta somente sessão, também prestigiada pela comunidade bajotense, que ressaltou... que é uma representação da estima que o povo de bajote tem como serviço prestado pelo sargento Besson. E mais ainda, não só como serviço, mas pela pessoa, o sargento Batista. Porque conhece-se muitos agentes públicos, muitos servidores, empregados públicos, parlamentares, mas poucos aqueles que se conhecem como se estivessem na sua... E são nada. Aquela pessoa que você enxerga nos olhos do brilho, por estar em ter essa função pública. E digo que a função pública, ela tem essa faceta de... Ela tem uma faceta de licitou muito. E na razão da exposição que você pega, de preguiçoso, de ladrão, de tudo. Mais pronto, você tem a coragem de assumir essa função e dar a caráter aberto para desempenhar a função para um ver maior. Então, são poucos os agentes públicos. Eu faço referência ao sargento e todos aqueles que andam o que fazem, mesmo sendo expulso. Porque realmente são poucos aqueles que trocam a sua vida e dão parte de si para a coletividade. Mas, existe um sentimento de desapego para quem que age no serviço público. E quando se destaca na sociedade, é reconhecido, é mais uma prova de que as pessoas estão sensíveis a esse sentimento de devoção. Se demontando como pessoa, como profissional, como membro de família, sem medo da exposição. Para acrescentar ainda, o sargento tem uma característica destemida. Ou seja, ele recebe as pessoas de braços abertos, não tem medo de enfrentar o problema e busca de todas as formas de auxiliar. Eu me cego minhas palavras e quero também cumprimentar ao Alves Félio pelas belas palavras conferidas que mostram o seu espírito republicano, que devem obter todos os negros, seja do executivo, do representante, do legislativo, do judiciário, que a busca dessa independência pode ser utópica na Constituição, mas tem que ser buscado todos os dias. Porque só com a independência é que será possível ser realmente prestado um serviço à coletividade. E, para encerrar, sargento, eu quero parabenizá-lo por esse momento que o senhor está vivendo. Tenho certeza que outros virão e, como já foi lido pelo coronário, uma responsabilidade a mais. Porque, mais uma vez, o senhor está abrindo o seu peito para a comunidade e abrindo a sua vida e, com isso, trazendo mais responsabilidade para si. Nós nos conhecemos da época de um advogado e, já na cidade de Forquilha, onde nós nos conhecemos, já era visto como um profissional, um servidor, um desembargo. E eu acredito que não foi precipitado, ou seja, a sua propositura, porque o sargento já chegou com muito crédito na cidade. Já chegou, a cidade, com certeza, estava ansiosa por conhecer até pela história de trabalho que ele já tinha desenvolvido lá. E, por ter mais, vencer mais até 11, eu quero cumprimentá-lo. Quer dizer que eu sou muito amado de conhecer um servidor público, seu naico, seu perfil, honesto, que não discrimina e nem trata melhor ou pior comigo que o povo. Parabéns pela sua conduta, pela sua família. E eu quero agradecer também pela oportunidade, pelo convite que a ministra tem feito. E, mais uma vez, o Alves Sérgio e as pessoas que estão aqui presentes e dizer que o Poder Judiciário se felicitam muito com esse tipo de conduta, de excelência. Nós somos todos. Essa atitude e a busca de reunir, realmente, as autoridades locais, que, isoladas, não fazem nada. Mas, em conjunto, o grupo fica maior do que contado individualmente. Então, mais ou menos, parabéns ao Sargento de Sousa e às demais autoridades aqui presentes. E aos colegas de trabalho de todos os dias aí do Sargento. Então, todo mundo enfrentando as dificuldades diárias. Tem tudo. São rosas. Parabéns. A presidência se congratula com as palavras do Meritista do Rio de Janeiro, Dr. Borges. Obrigado. Obrigado. Nós nos sentimos honrados de termos a sua presença aqui. Um jovem, né? Com certeza, tem muita energia pela frente, né? Acho que a pessoa, a idade...